Fala seus putos, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, mais um vídeo de PES 2019 galera, isso mesmo O pessoal que gosta de PES 2019 vive me cobrando, né? Mas a gente sabe que por causa da rotina realmente, o Cartola FC toma muito tempo Mas isso também não é desculpa, então a gente vai trazer mais vídeos Mas eu espero realmente que a galera que assiste o canal possa dar essa moral Eu sei que tem muita rivalidade, PES e FIFA Mas eu espero que vocês possam acompanhar o youtuber que vocês gostam, né? E possam dar uma chance realmente E caso vocês gostem, deixe o like e compartilhe com os amigos, beleza? Então estou trazendo a nova série do canal que vai se chamar Rumo ao Estrelato É isso mesmo, é uma série famosa, né? Do PES e ela é jogada offline Mas aí nós vamos fazer ela aqui Então, bora começar aqui Vamos no crack mesmo, né? Vamos no crack Bom, jogador original, começar o jogo criando o seu alter ego É isso mesmo, é isso mesmo que a gente quer, né galera? A gente vai criar o nosso jogador que ele é brasileiro, claro, né? Dois, então vambora Bom E aí, pivôzão? Artilheiro, né? Claro É isso aí, ó Velocidade 96 Que beleza 17 anos Oh, beleza Vamos que vamos Bora Selecionar a liga agora Eita Liga inglesa A liga mais difícil do mundo Então tá aí, né galera? Viramos jogador profissional Ganhamos ainda 600 GP Que beleza Meu MyClub agradece A gente tá jogando no SWL Futebol Clube Nossa, meu Deus do céu A gente tá no Sulte Sulte Wiles Ele é o secretário Estou muito feliz por poder trabalhar com você A equipe do clube vai dar todas as informações que você precisa Eu sou assistente técnico Ok Beleza, então, meu querido Vamos começar de baixo, né? Então vamos lá Menu do jogador Número preferido Ah Então vamos lá, né galera? Vamos no 84 Que é minha data de nascimento Ok Número 84 Então tá aí, ó Vamos avançar o tempo aí Vamos pra próxima partida, né? Ver quando a gente vai ser Ó, já estamos escalados Titular, rapaz Que beleza Então bora pro jogo, né galera? Estamos de titular Né? Vamos tentar Buscar os três pontos, né? Buscar o resultado positivo Que o treinador goste do nosso futebol Que a gente possa estar sempre evoluindo sempre E queria mandar um abraço pra minha mãe, meu pai E toda a minha família Beleza? É, é isso aí Então vamos lá Bora pro jogo A estreia dos Hora de Games No Sulte Wiles Sulte Wiles, né? Então vamos lá O pessoal tá limpando aí o gramado aí Mas vamos pro jogo International Champion Cup Ó, vambora Vamos lá É, primeira coisa Eu vou mudar essa Essa câmera Sério mesmo Deixa eu ver qual câmera é melhor Acho que essa aqui é a melhorzinha Câmera aérea, né? Vamos jogar de câmera aérea Porque senão vai ser complicado Então vamos lá Bola em jogo ali, povo Os Hora de Games já se mantém aqui Já pediu a bola Já tocou de primeira Que beleza Vamos time Esse negócio que tá esperando Vai ser complicado Vamos, vamos, vamos Toma essa bola Bom, que aqui eu não tô no impedimento Isso menino Ih, tá a bola pro Zord Games Zord Games vai levar ela Ih, você já perdeu Zord Games Você não é nível 95 não, meu filho Toca a bola Apesar que você tem 96 de velocidade, né? A gente não tá vendo o resto do jogo Mas quando chegar aqui é isso mesmo Vamos pedir a bola, vamos? Ô menino Isso menino Ih, cadê você é errado? Isso aí falta, hein, professor? Vamos lá ajudar? Não, vem esperar aqui O atacante marreiro Vamos esperar Vamos esperar O joguinho tá sentando pra garamba Vamos, vamos, vamos Tira Ah, gente Não Não Já tomou o gol do Cavani De cara Ô, sacanagem Olha, meu zagueiro Não, olha É, zagueirão Sei não, viu? Desse jeito você me complica aqui, hein? Mas vamos lá Não tem nada perdido, não Vamos lá Zord Games Com muita tranquilidade Isso, trabalha a bola Isso, vamos lá Um, dois Toca a bola certo, meu parceiro Meu Deus Vou pegar a raba aqui nesse time aqui Vamos tentar ir atrás da bola Dá carrinho, Zord Recupera a bola, hein, meu filho Bola nossa Já vou pedir a bola Isso, já toca a bola Nossa, meu filho Você não conseguiu dominar a bola Ah, não pegou Vai Então vamos Então vamos Isso Boa Não, toca de primeirinho Boa Vai Não, meu, eu tô mal também, viu? Meu Deus Isso, recupera a bola Trabalha a bola Vai Isso O que foi, professor? Você deu falta a minha? Ah, tá de sacanagem também, né? Não pode encostar Olha Isso aí, falta aonde? Ah, tu tá de sacanagem comigo, ó Quero o VAR aí, por favor Pelo amor de Deus Vou fazer igual o jogador do Palmeiras Que de VAR pra tudo Ah, não Tá de sacanagem comigo Isso, toca a bola, vai Isso, vamos Isso Devolveu Não Lá vai a bola Perigosa Não, mas esse jogo tá bem do feio, né? O time me pressiona Vamos pra frente Não dá, não Mas também não tô enfrentando o Paris Saint-Germain, né, galera? Não é qualquer time, não, né? O time do Zé Dendágua, não, né? Ó, aqui é bom pra contra-ataque, hein? Só tocar a bola Não tô vendo nada, mas tá bom O que tá rolando? Ah, na escanteio, ah, na escanteio Boa, menino Vamos, Orde Nossa, tá longe O Orde vai cansar desse jeito Que viria Outro gol? Ah, não Gol Cavani Nós estamos consagrando o Cavani, né? Mecânico, não pegou a equipe tão fácil Acho que era mais fácil pegar o time do Paraná Olha aí Que viria Que beleza Sei não, hein? Que time Vamos lá Vamos lá Que o começo nunca é fácil, né, galera? Vamos que vamos Pelo menos eu saio a bola toda hora Eles tocam de qualquer jeito O problema é esse Quando eu peço a bola Eles nem ajeitam o pulo pra tocar, não Simplesmente tocam Boa Isso, menino Ah lá, os caras são muito fracos Vamos tentar lançar um jeito aqui Não, foi falta em mim Não, eu também sou bem fraco Vamos, Orde Meu Deus, corre pelo menos Isso, mostra a raça, meu filho Toma a bola Vai Tô ficando entediado já Vou atrás da bola Sério, meu Boa, menino Aí, ó Ele dá o tapa certinho Isso Isso Erra o passo, mano Nossa, velona de Deus, né? Meu Deus Desse jeito vai ficar difícil Por que colocaram esses dois times, não? Vai tomar mais um Mais um Bateu, defendeu Onde é que eu tô? Só pra ver o jogo Boa Pedi a bola Perdi Não, minha nota vai ser um 3,5 Pelo menos eu tô correndo Ó, se vocês tomarem a bola aí O que é difícil Vocês já sabem onde me encontrar Bola na lateral Vai cruzar Vai fazer mais um Agora eu não tô aqui pra você receber a bola Eu toco pra ninguém, né? Ó, alguém tem que me ajudar também Esse esquema tático Não tá favorecendo, não, pô Vamos, vamos, vamos Agora, hein? Isso, menino Já dá o tapa Nossa, Zorda Acerta um passe, Zorda Pelo amor de Deus Ah, vou tomar essa bola aí, sério Vou jogar de zagueira Isso, não deixa não Isso, menino Tá bom Vamos ficar aqui de novo Mais um gol, não Não, não errou Pelo menos um errou, né? Deixa eu ver Olha aí Tá louco É agora Vai, toca anime aqui que eu garanto Isso Vamos ganhar de cabeça Isso, menino Dá o tapa lá Boa, menino Pera aí, espera eu chegar na área Vou finalizar Nossa, só quase Vai Ah, que toque foi esse, meu amigo? Cruza ela, meu amigo Ah, não Meu time também Nossa senhora Uma ajuda Mas vamos lá Sulte vai Zero PSG2 Vamos chutar Uma bola no gol Que beleza Como diria Milton Leite Querido amigo Milton Leite Vamos que vamos Mas vamos lá Vamos de novo aqui Vamos tentar Isso Pressiona um pouquinho Vai Vai O treinador também Tá dando mole Isso, menino Vai E ele chega bem A acabar com o ataque Vou chutar pro gol Sério, menino Vamos bater Eu sabia que não ia ser gol Mas pelo menos Só falar que eu finalizei, né Tá bom Acho que eu vou ganhar Uma notinha mais por isso Ou não Não sei Vai ter fome Ele sai jogando Como que? Ó Tá brincando já, hein Eita, agora é nosso Pega aqui a nossa Dá um tapa Boa, menino Vamos, ordem Nossa, você tá Vim pra morrer Sabia que é vim Não sei Não correu Ah Vai, agora é nosso Tô cansadinho já O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vim jogar Vim Não tô aguentando correr mais Tanto que eu acionei meu jogador Vou ser substituído Vamos lá Vamos lá Vamos, ó Está morto Tensou, né Viada Só uma bolinha Só uma bolinha Pelo amor de Deus Os dias vão ficar mais difíceis pra mim Boa, menino Vamos, ó Isso, menino Vai, trabalha a bola Boa Não, não deixa sair, não É, sabia que eu fui substituído Bom, galera A minha estreia, então Foi essa, né Eu fui substituído com 62 minutos E eu acho que dá pra acelerar aqui a partida, né Vamos dar uma acelerada aqui Porque ninguém merece, né Na verdade é o seguinte Eu vou Quando acabar o jogo eu retorno Beleza, galera? Termina a partida Cavani sai comemorando, né, galera 2x0 para o PSG Mas é um resultado até Vamos falar a verdade, né Bem tranquilo Porque Né, nós estamos enfrentando O PSG A nota dos odd games foi 5,5 Que na verdade Não teve ninguém que foi 6,5 Né, tivemos 4 notas 6 aqui Então a nossa nota foi razoável, né, galera Pra primeira vez Vamos ver aqui, ó Ganhei 600 pontos pela estreia profissional Perdemos, né Estamos em último aí no grupo aí Um grupo bem difícil E tá aí, ó Um jogo disputado 5,5 de média Estamos aí, ó Evoluindo aí aos pouquinhos E aí é o seguinte, galera É, eu consegui o número pedido da camisa Opa, beleza Eu sou o número 84 Que bacana Você está entre os titulares hoje Deu o seu melhor e boa sorte Parabéns a partir de hoje Você é o número 84 do time Que beleza Então é o seguinte, galera Né, esse próximo jogo, né Contra... Contra quem que é o jogo? Só conferir aqui Esse próximo jogo contra o QB Red White Você vai assistir na próxima... No próximo episódio, né, galera O primeiro episódio, então, foi esse Gostaria que você deixasse nos comentários O que você achou Se você achou que o meu time é fraco Ou se realmente eu que tô mal Dê sua opinião aí Ela é muito importante Eu espero que você possa contribuir Qual é a sua contribuição? Deixa o like Se inscreve no canal E principalmente, galera Compartilha com os amigos, né É assim que o canal evolui sempre, tá? Então obrigado a todos pela moral Tamo junto Valeu Falou Até mais